O casamento da Estela e do Murilo está sendo planejado há dois anos. Faltavam só 48 horas para a cerimônia, quando ela descobriu que os músicos do coral não iam aparecer. Era quase 11 horas da noite, faltava um dia para o meu casamento acontecer. Eu recebo uma mensagem da minha cerimonialista, falando com o meu marido, de que ele tinha decretado a falência. O pagamento de quase R$ 1.700 já foi todo feito. Ela entrou em contato com o responsável pelo coral. Ele não ligou para falar exatamente nada para mim, até agora. Nós fomos abandonados. Na página oficial da empresa, nas redes sociais, um comunicado diz apenas que os contratantes deveriam entrar em contato com o advogado. Ramon representa Estela e Murilo e não conseguiu chegar a um acordo. A responsabilidade desse caso é objetiva, ou seja, independe de culpa. Então a empresa será responsabilizada na via judicial. Nós buscaremos uma reparação de ação de danos morais e materiais. Adriana é a cerimonialista do casal. Ela conta que já fez muitos eventos com o mesmo coral e está assustada com a falência repentina. Numa troca de mensagens com o dono da empresa, ele diz que encerrou as atividades por causa da crise provocada pela pandemia, principalmente no setor de eventos. Infelizmente eu não dou conta de cumprir nenhum contrato, mas encerrei as atividades, a empresa decretou falência. Os músicos que prestavam serviços para o coral também ficaram no prejuízo, já que eram todos contratados como freelancers. Eu tenho mais três noivas que fecharam com o coral. A princípio estamos resolvendo o caso da Estela e as outras já entraram em contato comigo. E já estou tendo a união de outros grupos, de outros corais, que já estão se oferecendo para ajudar essas noivas. Vamos acionar a justiça, né? Estamos aqui hoje também tentando de alguma forma buscar uma ajuda, até mesmo um esclarecimento do dono da empresa, porque ele sumiu, não consegui falar com ele mais. Nenhuma das noivinhas também conseguiu falar com ele. O meu casamento está marcado para dia 28 de maio de 2022. Mas nesse grupo tem noivinhas que o casamento acontece amanhã. Então, assim, é uma situação complicada e horrorosa para todas nós que não sabemos o que fazer e nem como fazer. Pelo menos outros 30 casais que tinham um contrato assinado com a mesma empresa estão sem saber o que fazer. O que mais chama a atenção é que recentemente o dono da empresa lançou uma promoção com valor reduzido para pagamento à vista, o que atraiu mais clientes. Uma delas foi a Marcela, que vai se casar em outubro. Várias cerimoniais indicaram eles, as noivas que eu conversei indicaram eles, e os 15 anos de mercado que eles têm, que estão nas redes sociais, e o belíssimo trabalho que eles forneciam. Porém, fui surpreendida ontem à noite, no dia 9 de setembro de 2021, há exatamente um mês para o meu casamento, que a empresa estava encerrando as atividades e que não iriam cumprir os contratos já fechados dali para frente. E que era para entrar em contato com o advogado. A delegacia do consumidor já começou a receber denúncias. Na próxima semana, o delegado deve começar a ouvir todos os envolvidos. E a partir daí, delimitar se de fato há alguma responsabilização no âmbito criminal, especialmente a possibilidade de configuração do crime de informação enganosa acerca da qualidade desta prestação de serviço, bem como a possibilidade também de configurar estelonato. Por sorte, uma das convidadas da Estela é violinista, e sem música ela não vai ficar. Mesmo assim, tanto estresse e incerteza já fizeram a noiva, que deveria estar descansando, perder a noite de sono. Eu estou tirando uma convidada minha para participar, para trabalhar no meu evento. Os preços altíssimos, que a gente não tinha nem se planejado para ter esse valor tão exuberante agora. E a dificuldade de encontrar serviço, músicos, para realizar o meu casamento.